Se você estivesse começando hoje, como buscaria e escolheria produtos e nicho para iniciar as vendas, sem ser fabricante, distribuidor ou importador? Boa, vamos lá! Quando a gente olha para buscar produto, tem até um vídeo meu lá que fala começando um negócio com mil reais, que é o que eu faria se eu estivesse começando um negócio com mil reais. Primeiro vale entender o cenário que você está começando, tá? Ale, estou começando com grana, estou começando sem grana, estou começando negativo, né? Que também é o cenário que muitas vezes a gente começa, né? Que é o cartão de crédito e devendo, e está tudo bem. É por isso que a gente busca mudar, tá? Primeiro ponto é isso, porque cada momento vai determinar uma forma diferente de começar, tá? Vou trabalhar com o cenário que é, ó, tem uma grana para investir, legal. O que eu gosto de fazer? Primeiro, entender, são alguns passos. Entende como está essa grana. Essa grana, ela está em cartão de crédito? Essa grana, ela está em dinheiro? Essa grana, ela está em qual forma? Ale, o que eu tenho são 20 mil reais e 100 mil reais de cartão de crédito, por exemplo. Por que isso é importante? Porque o teu fornecedor que você vai encontrar tem que aceitar cartão de crédito, senão não vai adiantar nada. 20 mil vai acabar rápido a hora que você escalar, certo? Então eu vou dar preferência para um fornecedor de cartão de crédito. Foi assim que eu fiz, tá? A gente tinha 150 mil de cartão de crédito do meu pai e tinha 20 mil reais em dinheiro. 10 mil meu, 10 mil da minha sócia, quando a gente começou o nosso negócio em 2015. Então não adiantava eu pegar dinheiro. A gente vendeu 86 mil nos primeiros 45 dias. Eu nem teria conseguido comprar os produtos. Aí, segundo ponto. Feito isso, quem está começando, a não ser que você já venha de um mercado, você já tenha acesso a fornecedores, produtos, já conheça isso, você vai focar nesse nicho que você já conhece. Se não, o momento que a gente está começando, só não venda algo que é ilegal, que dá cadeia ou bloqueia conta. Ponto. O resto, você tem que buscar o que você tem acesso. O que eu tenho acesso? Google, distribuidores na sua cidade. E vai olhando. Qual que é um erro que eu acho que as pessoas fazem? Às vezes as pessoas são lá de Goiânia. Aí a pessoa sai de Goiânia para São Paulo para comprar produto em São Paulo. Aí ela gasta 600 reais de ônibus. Aí ela fala, putz, o que eu tinha de dinheiro eu gastei de ônibus. Chegou lá, comprou 200 reais de mercadoria e voltou. Fez sentido isso? Não fez. Entendeu? Então, o que você tem que olhar, independente de quanto você tem de dinheiro, o que você tem que ficar de olho, tá? É, você precisa de reposição próxima, rápida e barata no começo. Senão você vai errar muito. Então, não compre de ninguém que te pede pedido mínimo alto. Não compre de indústria que demora, ou de fornecedor que demora 15 ou 30 dias para te entregar. Você vai errar muito. Você tem que trabalhar com aquele produto que está bem rápido para pegar. Ah, Lê, mas aí eu não vou ter a margem que eu preciso ter. Mas você também não tem o custo que eu tenho dentro do negócio, hoje. Na maioria das vezes, a gente está começando dentro de casa. E o negócio nem precisa pagar a conta. Ou você trabalha, ou você está ali. Então, isso é outro erro. As pessoas querem olhar para cá, igual eu falei, pô, vou olhar para a Sony. Será que eu vou ter a mesma negociação do que um cara que vende 7 milhões de reais? Eu já tenho certeza que não, se eu estou chegando agora. Mas eu também não tenho o mesmo custo que ele. Eu estou começando no Simps Nacional com uma alíquota lá de 4%. Às vezes você está começando no MEI. Então, você vai adequar isso. Hoje, eu falei com o mentorado nosso na GN. Ele tem duas operações em categorias distintas. E a gente está tracionando uma nova operação. E ela está dando menos de 10% de margem de contribuição. Só que ela ainda está, essa outra, está no Simps. A principal está na real, vendendo mais de 2 milhões de MEI, etc. Ela é um outro nicho que eles queriam trabalhar. Ela ainda está no Simps. Eu sei que quando for para o lucro real, ela vai otimizar. E já, já ela vai. E ela já está na alíquota de 10%. Eu sei que ela não paga conta de nada, porque toda a estrutura é mantida pela outra operação. Ela paga minimamente o funcionário direto dessa operação. Ela tem prazo no fornecedor, então ela não queima a caixa. Então, eu posso aceitar uma margem de contribuição de 5 ali, se eu quiser, para posicionar o anúncio. Então, aí você faz essa análise. Aí, busquei distribuidora, atacadista da tua região. Vai olhando. Encontrou os produtos? Senta o bumbum na cadeira sem comprar nada de ninguém e faz a análise igual a gente fez aqui. E aí, você começa a trabalhar. Não é o caso que a gente foca no M120K. Mas, Ale, vou trabalhar com drop. O que eu tenho que fazer? Tá? Vocês vão, na minha visão, trabalhar com a Vendecia. Certo? Vocês vão trabalhar dentro da Vendecia. Depois, as meninas colocam o link para vocês lá certinho. Aqui é o Marcelo. Ele tem um galpão em São Paulo, em Guarulhos, onde ele cumpre SLA de Marketplace. É tudo sistematizado. Não dá erro. Não dá... Bom, mas não faz sentido para alguém que já está no mercado. Já tem a loja. Já tem o produto. Já tem tudo. Foca nos seus produtos. Tá certo? Se você já é dono de loja, fabricante, importador, alguma coisa, vende o que você tem. A não ser que não dê para vender. Tá? Mas, até pneu de caminhão vende. Então, se você tem só pneu de caminhão ali, começa com pneu de caminhão, que é o que já está no estoque. Depois, você inventa a moda. Entendeu? E aí, vão chegar momentos, como a gente está negociando, por exemplo, para nacionalizar uma marca, a gente vai precisar de 2 milhões de reais para girar 4 containers para trazer essa marca. Só que vão existir 4 players online e 20 empresas no Brasil só que vão comprar essa marca. Faz sentido? Faz sentido. Essa oportunidade veio para a gente. Então, aí é uma oportunidade legal. Mas, é no momento ideal. Senão, não é uma oportunidade. Tá? 30, 50 mil de capital de giro e 30 mil de cartão de crédito é excelente. Certo? Só que, se você gastar errado, acaba tudo e você fica sentado em cima do produto. Então, opta por reposição rápida e pedido mínimo baixo. Nem que você vá várias vezes buscar na semana, até construir uma curva de venda. Aí, conforme, ah, vende 1, vende 2. Olha, agora eu fui buscar 3 hoje. Amanhã eu fui de novo. Aí, beleza. Aí você começa a estocar 10, 15, 20 e aí você vai melhorando. E aí, você vai melhorando. E aí